Música 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 Nós aí estamos Eu gostava de ter dormido bem Eu vou indo Eu não acho que não Música 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 Ai, ai! Fora! Eu daqui mesmo ali para cima. Para chegar ao segundo, bati-me lá numa esquina. Vamos lá rápido a ver se ainda fazemos outra descida. Bom dia, ainda dá para subir? Está aí um bocadinho agora. Está aí um bocadinho agora. São dez e dezoito. Mas eu precisava de descer, porque eu ainda não desci. Acaba às dez e meia? É às dez e meia. E nós em dez minutos não vamos lá? Parece que só consegui fazer dez metros de pista agora de manhã. A pista tem muita pedra. Ainda por cima agora o povo a passar tira a terra toda. E as pedras ficam todas à mostra. Mas apá, queria ter descido para ver como é que está a pista. Vou aproveitar para ver na qualificação como é que está a pista. Vamos ver como é que vai correr. Estás a reciclar? Monta a cama do David. Eu não consegui descer. Olha eu. F******, bro. Foraste duas vezes. Bem, entretanto. Já começou a qualificação. Tem uns mais novos a descer agora. O meu pneu de trás está a perder pressão na mesma. No ano aconteceu ao prender-se os orçados, está a prender-se os dois lados da camisa. Eu não sei a que horas arranque se quer. Olha Benjamin, como é que tu estás? Esse rapaz chama-se Benjamim e está na categoria dos Benjamins. Quando passar para infantil eles vão-lhe trocar o nome. David, o que tens a dizer? Quase que limpava o speaker. E agora temos o Roscas que está, senhoras e senhores, a liderar. É o senhor comandante. Muito bem! Foste ao estrangeiro. Como é que se fala em estrangeiro? É muito difícil. Mas eu falo um pouco francês. Mas é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Você fala muito bem francês, hein? Um pouco. Um pouco. Nós estamos de acordo. Vamos, 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 agressar uma palma! Sr. Sérgio, o que é que se passou? É um cabelinho. Ah, olha o cabelinho. Deixa-o lá buscar. Deixa-o lá buscar o cabelinho. Olha que punha legenda. Estão a jogar os velhinhos, olha. Chegou agora o pirata. O homem. Aí já vai ser a décima se ela for buscar? Ah, pois. Um gajo já procurou a Duma e eles com 10. Vamos agora preparar para ir para cima. Vai ser agora a qualificação. Bora ver! Vamos embora! Bora ver! Estão longe! Vais bonito a boquinha! Olha para ele! É, opa! Ai, não! Não! Entretanto, já acabámos aqui a qualificação. Eu acabei assim de uma maneira um bocado triste. Vou ter que usar a câmera agora. Mas vou meter aí outro pneuzito. Para ver se isto se aguenta melhor depois na final. Isto é até explodir, não é? Olha, sabes uma coisa? Exato! Eu estou chill 25 de abril. E que se for da competição? Ouvestes? A esta horária? Estava aqui boé triste. A abrir o meu patézinho de atum. E de repente, o senhor Cadete de Segurança, a.k.a. Toninho. Não! Toninho, a.k.a. Cadete de Segurança. Aparece-nos com isto, Toninho. Obrigado! E... obrigado! E estamos em direto? Estamos aqui mais uma vez para a reportagem semanal no canal do... Betvh. Vamos fazer aqui umas pequenas entrevistas à Malta. Antes que comece a manga final, porque já está tudo aí para cima. Que ela vai começar daqui a 20 minutinhos. Estou só à espera do meu segundo repórter e ajudante. É o Carlos? Acho que é o Carlos. É o Carlos. Estamos aqui com a Malta dos Açudos. Eu queria saber o que é que vocês estão achando na pista. Ai, a pista está muito... com muita pedra, muito partida. Nem as câmeras dares dos Açudos está aguentando. Não está sendo muito fácil. Juro! Qual é a diferença das câmeras dares dos Açudos? Sim, sim, sim. A câmara dares dos Açudos leva um leite de vácuo. Melhor clique em tubeless, hein? Estão à espera de levar assim umas camisolas lá para as Elhas? Ou como é que isto é? É só para as Elhas. Eu recomendo, eu recomendo. Estão a ver? Colhinho azul. E então, pá, eu só... Essa desilha só vem a curtir mesmo. Só para fingir que não ia andar muito. Não sei a primeira a jogar. Mas temos aqui um Açudos ou dois aqui que... Cuidado, continentais. Putado. Estamos aqui com o pai do Home. Que está em primeiro nos cadeaites. É verdade, é verdade. Qual é o sentimento de ter assim o Home, o seu pequeno menino. A ganhar a disputa. A ganhar a qualificação. É muito bom. A gente está aqui todos numa grande festa. A gente está aqui a preparar ao máximo as coisas melhores. Que foi o que a gente fez. Estamos aqui com o Sal God do Mar dos Açudos. E o que a gente quer é curtir, fazer amigos, brincar, gozar. E se possível, alongar o mais pressa possível. Ok. Muito bem falado aqui por parte do pai. Vamos agora prosseguir para o resto da Malta. A ver se ainda dá tempo. Malta. Muito boa sorte. Obrigado. Obrigado. Olé, olé, olé. Olé, olé. Nós somos a tua voz. Boa. Leite de bacanas câmeras darem. E doze molheres para cada homem. Olé. Boa sorte, malta. Estamos aqui a invadir a casa do Ribeirão. Limpa, limpa. Parpazito. Olha lá. Olha o segredo. Alguém que marage uma roda um bocadinho e condições boas de andar. Ui, malta. Ainda dá para ir buscar uma camisola. É até ela ficar feita em farinha. Exatamente. Olha, ela até me assustou. Eu quero fazer aqui uma pergunta à Malta daqui do Ribeirense. Porque nós até passávamos pelo clube e o caralho. Quero saber qual é o feeling de ter aqui esta fantástica responsabilidade entre aspas de criar este fantástico campeonato nacional. E é o trigésimo... Trigésimo? É o trigésimo? Trigésimo aniversário aqui das provas em Porto de Mostra. Em Porto de Mostra e em Portugal. Porque há 30 anos não havia... Não havia... Ora nem mais. Não há menos em Portugal. E o que é que vocês têm a dizer mais? Eu acho que é bom retornar às origens e foi onde começou. E por sinal começou no sítio mais agresto que em Portugal. Porque pois viste toda a gente está a destruir material. Já agora para a malta que nos acompanha da Rússia. Que temos muita malta da Rússia a ver. Os russos. Não sei se podias dizer aí umas palavras fantásticas. Não há nada. Ok. Eu vou ver se depois ponho a legenda. No Brasileiro. Ok. Muito obrigado. Saúde e sorte em tudo que vem. Capitão Manilha é obra não. Deixa que ele está no processo. Um dos homens mais rápidos. O que é? Segundo a geral? Terceiro. Terceiro a geral. Ai, filhos, a máquina. Estou a apertar. Está a máquina? Aqui o homem que trata da suspensão. Não estou, não. Não estou, não. O senhor é... A malta que está fraca. Tem que chegar a parada à frente. Daniel, tu com esta tira de nariz já não ressonas de noite? Nada. Não. Ressona ainda um bocadinho. Olha, o que é que estás a achar aqui? Já destruíste muito material, não? Nada. Até o momento nada. Estou com medo agora para a manga fina. Essas suspensões estão afinadinhas? Isso cá está mesmo. É assim mesmo. Um bocadinho de custo nos rodantes? É isso, um bocadinho. É o segredo. Vai a DPX, força. Muita sorte. Corra bem e é para atacar geral. Vamos aqui aos homens lá de baixo, daquela zona onde se bebe. Eu estou com vergonha, olha. Pirata, queremos saber um bocadinho mais do teu estilo de vida como pirata. Isto é só o nome ou levas mesmo esse estilo de vida a sério? Não. Eu sou um gajo boeda dentro do sistema e pago imposto. Não andas a aparência. Não andas a aparência. Não andas a saltar navios no Algarve então? Não, não, não. Ele comprou. Não andas montanhas e nem esqueces de nadar. Mas tu há uma altura que dormias na carrinha. Vivias numa carrinha. Venn Life, antes de ser de moda já era Venn Life. Venn Life. Mas era por aí. Está aqui. O primório. Ele entretanto vendeu o navio e agora não consegue ir para a sua ilha, que ele tem uma ilha privada para quem não sabe. Vem-se que seja uma ilha ali... É a Praia dos Cavados. É a Praia dos Cavados. É uma ilha no parque... É a Praia dos Matos. É a Ilha dos Teses. Ilha dos Teses à frente da Doca. Tu não parece, mas já tens 50 anos. 39, imagino. E olha, mas tu andas à procura da tua décima camisola campeã nacional. Mas a concorrência está... É pá, está, está, está. O andamento está bom nos massas 50. Eu já falei com o deus dos furos. É para atacar. Para dar uma energia. É para atacar. Agora é na raça. É o tudo ou nada. Há 20 anos de coro aqui. É pá, já tive tudo. Já fui campeões aqui umas quantas vezes. É o tudo ou nada. Quantas camisolas? 9. 9. Falta a décima. É dobradinha agora para os dois dígitos. Para continuar a glória aqui, né? O malta já não me respeita. Pois? Desde estares nos 50 nunca me agais uma bunda para quem se passa contigo. Muito jeito. Mas é a lado de chegar. É a lado de chegar. É baixo, vai, vai. Vai ser a matar. Vamos fazer a festa. Eu prometo a vocês. A todos os meus fãs. E fazemos uma festa? Não, está na sábado. Não, não. Não, não, não. Para tirar umas gimmies. Estão aqueles cabelos assim a sair. Pois é. Olha, obrigado. Muito boa sorte. O homem que é o ultra do Farense, não é? Como é que se sentes? Uma merda. Mas estás bem? Vocês ainda têm uma viagem longa para alugar. Temos. Estamos a conduzir só com uma mão e esse ar-condicionante. Vamos fazer aqui um entre-viste, tá? Uma malta de... 20 trilhos, diz assim. 20 trilhos. 20 trilhos. 20 trilhos. Eu queria só mostrar-vos aqui esta fantástica de chocolate. Eu tenho cuidado. Em 2023. Para quem não sabe. Olha este sistema. Oh, João. Não toques, João. Ah, escuta-me. Estás a ver? Já estragaste um bocado. E agora? Olha para a personalização. Onde é que vocês conseguiram esta bicicleta aqui? E aí? Foda-se. Comprei com carteira e dinheiro. Foda-se. Isto é uma relíquia. Isto era a Bike Downhill de 1997. Não arranjaste, foi pedais da época. Metees-te uns mais recentes. Não, teve que ser. Esta bicicleta já foi vice-campeã nacional nas mãos do Belias. Já foi outros gajos a correr com elas e eu guardei-a. Oh, pessoal. E de onde é que vocês vêm para aqui? Ali a 500 metros. Olha até aqui. Isto é malta daqui. Isto é malta daqui mesmo. Não somos os gajos que criámos o VTT aqui em Porto Moro. Cá está. Estamos a fazer uma reportagem. Falou como se com vocês fosse só uma reportagem. E Manjlo? E Manjlo? Eu vi-te que furaste na qualificação. Não, não furei. Como é que te sentes agora? Eu na picada saltei e saltou uma roda. Ah foi? Saiu da janta. Ah ok. Estavas para lá. Agora já sabes, entrar a menos 1km por hora para sair a 200. Manjlo, muita sorte. Força aí, boa sorte. Isto é para o gajo que nasceu em 1991. Xis. Que seja mais rápido. Está aí um corte? Estávamos aqui em Porto Moro e ele ainda não tinha mostrado o nosso paddock. É verdade. Vos achais que nós íamos estar aqui com aquela tenda toda empenada mas não. Podem entrar. João limpou os pés. Muito. Limpou os pés. Ok. E como podem ver. Temos aqui ó. Três fantásticas tendas. O pãozinho já está aqui servido. Já estivemos a almoçar e a mesa já está limpinha. Olha a festa maisinha. A porta é Carlos. As meninas que estão ali à porta assim de biquíni é que foram agora, acho que foram à piscina. Ok. Aqui o banquinho para... Está o trono do melhor tempo. Sim. Máquina de cafés. Isto é isto. Eu acho que é uma coisa magnífica. E está aqui o stamina montado. Espero que tenham gostado. Encontramos este telemóvel. Deve ser de alguém. Quando estiveres a ver isto... Eu. Está todo. Põe no mesmo sítio direitinho. É de uma gaja bro. Bem estamos aqui com o Vino. Eu hoje queria tentar falar com o Vino sem ele me insultar. Pode ser Vino. Posso fofa. Vino. Parece que o Vino fez aqui uma qualificação um bocado tipo eu. Duvidosa. Duvidosa. Como é que foi? Vinhas para levar a camisa lá embora? Não não. Meio para ficar em último. Ah ok. Então conseguiste. Consegui. Consegui. Melhorado consegui. Boa. E agora o Vino vai ter que ir. Ah pois é. E nós estávamos a filmar aqui em direto a saída do Vino para a final. Vino vai lá. Boa sorte. Chega o Vino. É para atacar. Nós estamos aqui mais à tua espera. E depois desta corrida para onde é que vai? Vou para casa. E se fosse antes para o caralho? E é contigo? Gostei. 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 Ficamos aqui o nosso repórter a sair-se um bocadinho mal com as minhas piadinhas. David. Depois o patrão vê aí como é que é? Focão. Ele não me vai despedir que nós somos tão poucos funcionários. Não tem mais ninguém. E foi esta a nossa fantástica reportagem aqui na prova do Porto de Mos. Porto de Mos. Na pista de Figueiredo. Espero que tenham gostado. E pronto. Subscreve. É subscreve o canal. Olha o homem é que sabe. E passar no Instagram. Já sabe como é que é. Mas o vídeo não acaba aqui. Não. Vamos terminar agora a emissão com a continuação deste Fantástico Frente Semana. Já começou aqui a manhã final. Para ela! 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 Cachado! Ah! Porra! 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 Ganhou! Ganhou! Caralho! Que puta de mar! Tchau caralho! Caralho! Que puta de mar! Que puta de mar! Fica dentro! Bem puto! Bem caralho! É isso! É isso! É isso! É isso! É para isto! Vamos, vamos, vamos! Vamos ficar calmo! Tem umas declarações, assim muito rápidas do homem! É que vai ser igual! Continua a fazer este vídeo e ir para a chapa e treinar! Estás a cheirar da cerveja? Estás a cheirar da cerveja! Temos o homem caralho! O homem vai levar a décima camisa lá embora! Como é que foi? Foi sempre para baixo! Sempre para baixo! Sempre para baixo! É pedra! Eu nem vi pedras! Nem vi pedras! Foi sempre! Sempre! Sempre na mecha! Muito bem! Parabéns! Tem que ir para cima! Estás atrasado! Vamos agora para a final! Vamos ver como é que vai correr! Que puta! Olha! 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 Acabamos agora a final! Não vou dizer que a corrida correu mal! Só que eu ainda não tinha descido! Consegui descirar cá abaixo! Só que vinha muito a medo! Ainda por cima com câmeras dar! Ainda tenho mais medo agora! Vim muito a medo! Mas vinha a curtir! Eu acho que é isso o mais importante! Aqui o Rui! Vem segundo! Xis! Para o Rui! Para o Rui! Vem! O Tuorres ainda não sabe! Olha! 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 Vamos agora ver o João e o David a descirar! Aí está aí a motocicleta! Vou sacar aqui umas filmagens! Para apanhá-los o melhor plano! Dê-me agora uma novidade! Estou em primeiro, Dalet! Também é por pouco! Mas ao menos posso festejar enquanto estou em primeiro! Chega-le, Martin! Chega-le! Anda, Nelsinho! Chega-le, Nelsinho! Anda lá, carai-go! Pedala! Chega-le, não tens medo! Bora, David! Olha! Anda, Davi! Bora, Davi! Chega-le! Chega-le, Davi! Não desista! Não desista, só! Chega-le, carai-ha! Para o João! Para o João! Para o João! Tá, agora! Não desista, carai-ho! Chega-le, jo... Ei, ei, ei! Oh, João! Segura! O homem! Anda, pega na bequinha raão, carai-ho! Para o João! Arroga as pitas! Para o Johnny! Para o João, carai-ho! Bora! Ei, é o João! O que é que se passou? Quero falar com a menina! Olha, parabéns! Como é que foi? Como é que foi isso? Mais um ano ainda! É mais uma camisola para casa! Quanto é que fizeste? 3 ou 11! Tu não tens vergonha! Tenho vergonha, João! Claro que eu tenho vergonha! Espera aí que hoje não foi tudo mau! Hoje... Há gomas vegan, João! Querai! Não temos plantina, moça! Oh, e não tens vergonha! E ele... Andou em casas de reabilitação e o caralho para deixar esta merda! E tu arranjas gomas vegan! Nós somos as máquinas do Tetris, mano! Já dá a ver a ler os... Ele não está cá! Ele não está cá! E é lá onde partou-se de chorar! Cortou duas cebolas! O Rui teve aqui uns mapas para não se perder! E ele anda meio perdido, olha! Ele é que chorou! Wild Pan! A pichaleira! Finalmente a pichaleira! Está aqui filho! Muitos pais companados depois! Que belo pirata! O couro não te pica! 10 vezes campeão! O couro! O animal está sordo! Bati com a perna na roda! Olha para isto! Que inchados está! Olha! Já tinhas visto um inchado destes? Com pelos e tudo! Foi um fim de semana magnificamente magnífico! Exceto... Eu não ter conseguido dormir esta noite! Mas opá! Já estávamos habituados! Eu fiquei em nono! Não foi! Por acaso era tipo o objetivo para esta prova! Eu vinha mesmo tipo! Vinhas de Chile 25 de Abril? Vinha mesmo de Chile 25 de Abril? Mas vinha do tipo! Ei! Olhou uma pedra! E saldava a volar! Vapá! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam de subscrever o canal! E passar no meu Insta para ver as coisas fantásticas que tem lá! E é só! Bah! Portai-vos bem! Um abraço! E tchauzinho! Como se sua animou!